Sempre ele tocou para Samuel Eto'o. O Camarones passou a bola embaixo das pernas do defensor da Real Sociedad. Eto'o deixou para Larsson, que devolveu para Ronaldinho. O Brasileiro ergueu na área e o Sueco livre fez 1 a 0 Barcelona no estádio Anueta. Minutos depois, Anueta... E na Anueta, centro de Ronaldinho. Control de Larsson. E gol do Sueco.